Legendas por TIAGO ANDERSON 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 60 quadros por segundo Galera, só queria falar que o Symfony ta campeirando aqui Eu to vendo ele aqui Não, não, calúnia, calúnia de informação Jamais faço isso Symfony correu com o ministro piruleto Da pouca ir no carro do ano Cadê os caras? Tudo mal criado A gente nasce atrás da cozinha agora Toma cuidado, vou nascer na cozinha ou assim? Agora a gente ta lá Ah, vai tomando Estão jogando tudo no rock Do no rock O host Multikill Filho da puta Toma-te No ultimo segundo Multikill de 4 E o cara me levou na fala Ai Não, não, não Que multikill delicia cara Essa Uma cara do caralho Você já fizeram algum multikill de 4 alguma vez? Hummm Não 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 Mas o Dark faz direto Direto Sim Eu já dei um multikill de 4 maldade Olha aí, olha aí o cara, mas quem é esse aí? Ah, não, esse é do Arqueletos, com certeza.